Será que estamos vivendo o fim da era dos sedutores? Aprender a seduzir uma mulher foi o primeiro passo de muitos homens no desenvolvimento pessoal. Seja porque o sujeito era meio tímido, tinha ali alguns bloqueios sociais, ou então ele caiu na friendzone justo com aquela gata que ele tava louco pra ficar. Ou mesmo porque terminou um relacionamento e precisava de inspiração ou entender melhor onde é que ele errou. O sujeito ia estudando os conceitos, os personagens de filmes e séries que se davam bem com as mulheres, que tinham algo a nos ensinar. E ele ia se graduando nessa escala do autoconhecimento. Até perceber que era sobre autoestima, comunicação. O buraco era mais embaixo do que só seduzir uma mulher. Muitas pessoas foram felizes, evoluíram naquela época. Até que, do nada, tudo mudou. Parece que a internet saturou de conteúdos assim. Teve muito charlatão, muita gente falando mais do mesmo. As mulheres mudaram um pouco na sociedade? Será que as dinâmicas amorosas ficaram diferentes? Será que as influenciadoras que tratam desses assuntos, elas também deram uma mexida no jogo? Falando aí que sabem dos segredos das mulheres, estão desvendando pra nós. Ou de repente, a masculinidade também entrou em crise? Tem uma galera que quer se desconstruir ao máximo possível, ficar mais sensível. E também, por outro lado, tem uma rapaziada que tá bem resistente, que tá mais preocupada com seu shape, tomou alguma pílula mágica. E não tô falando de Viagra. Eu sei que eles se julgam despertos e pra eles, as mulheres não importam mais. O que importa é o seu próprio desenvolvimento pessoal. Rapaziada, nesse vídeo aqui a gente vai desvendar a misteriosa extinção dos sedutores e entrar nos dias atuais e entender aí o melhor lugar pra cada um de nós. Já deixa o like nesse vídeo porque ele deu o maior trabalhão pra fazer. Se inscreve no canal que não tá inscrito e vamos pra frente porque a ideia vai ser quente. Pra entender como a gente chegou até aqui, eu convido vocês a olhar no retrovisor e a gente saltar de 2023 pro ano de 2009. Quando a internet ainda era uma mata atlântica e alguns de nós estávamos jogando sementes nessa área do autoconhecimento. Começando a criar conteúdos relacionados a jogo amoroso, sedução e tudo mais. Os blogs ainda estavam em alta. Ninguém tinha tanta pressa assim pra ler como hoje em dia. Ainda a rede social principal era o Orkut, com aquelas comunidades cheias de zoação, né, típica de nós brasileiros. As conversas não eram no WhatsApp, eram no MSN. E também tinha uns fóruns, era uma maneira de se conectar com pessoas interessadas no mesmo assunto. E eu tinha acabado de ler o livro O Segredo, A Lei da Atração. E nas minhas pesquisas sobre esse livro, pra me aprofundar no assunto, eu encontrei um blog chamado Cool Vibes. E falava assim, ó, como atrair naturalmente uma mulher. Eu pensei, caramba, cara, já é legal tu atrair as coisas que tu quer pra tua vida, né, materiais, acontecimentos. Por que não atrair também as mulheres? E um dia ele criticou os artistas da sedução, os PUA's. Aí eu fiz mais uma pesquisa e encontrei o fórum PUA Base, o tradicional, onde muitos dos criadores de conteúdo nessa área surgiram. E ali a gente encontrava materiais da galera da gringa, que foi um místere. O livro principal também da comunidade, que era o The Game, né, o jogo, A Bíblia da Sedução, escrito pelo Neil Strauss. Também tinha essa aventura dele, conhecendo a comunidade de sedução, que era algo bem secreto na época. Até na nossa época aqui no Brasil, nesse ano de 2009, 2010, era uma coisa bem underground, e tudo isso deixava tudo mais legal, né. Tinha todo um código pra galera se falar. E foi ali que eu fui aprendendo com a galera, fui me conhecendo melhor, entendendo o que era proatividade, dinâmicas realmente amorosas, que pra mim ainda era uma coisa meio nebulosa. E tendo um destaque na comunidade, eu percebi uma hora que, assim, eu gostaria de falar da minha forma, do meu jeito, não com aquele linguajar que era usado na comunidade de sedução. E foi quando eu tive um estalo e lancei o Manual de Jogador Caro. Eu sei que muitos inscritos no canal me acompanham desde daquela época, então não vou me aprofundar tanto nesse assunto. Também vou deixar um card aqui, pra quem quiser entender mais a história, eu fiz um vídeo bem legal no passado. Eu já tava usando o jogo amoroso, a sedução, como uma isca pra galera. Um dos drives do ser humano é a procriação, é a perpetuação da espécie. Então quando a gente tá naquela idade ali da puberdade, vai, dos 15, 16 até os 20 e tantos, todo homem tem aquela caça mais forte pelas mulheres. Mas cedo ou mais tarde, o sujeito percebia que os personagens ali de filme, de série, né? O Charlie Harper, o Hank Moody e tantos outros filmes que abordam esse tema sedução, no final das contas, era mais sobre a personalidade deles. Era sobre tu criar autoestima, comunicação, princípios que iam muito além do que dizer pra uma mulher. Eu acho que é mais natural pras mulheres sedução. Principalmente pelo lance visual, né? Que a gente é mais captado pela imagem, o homem. Uma mulher que se cuida e tem charme, eu acho que ela nos seduz muito mais fácil. E também porque me lembra a escassez. Quando tu fala sobre seduzir, parece que tu tem que manipular alguém pra conseguir uma coisa. Eu sempre fui do pensamento de abundância. O pensamento realmente como falava lá o Pedro Constantino no Cuvibes, atração natural. Aquele papo de tu cuidar do teu jardim, pras borboletas chegarem, parece clichê, mas eu sempre entendi aí na minha história que é assim. É tu criar um teu lifestyle. Uma personalidade que atrai. Eu fiquei com esse blog e esse projeto cinco anos no ar. 2011 a 2016. Logo em seguida, houve uma explosão de coach de sedução. E eu quero assim, deixar bem claro, rapaziada, que eu não quero fazer juízo de valores aqui. Quem lançou um curso, lançou um canal... Cara, a maioria eu acho que teve realmente boas intenções, teve experiência pra falar daquilo e uma vontade de ajudar. E por que não ser recompensado e fazer isso de maneira profissional? Galera foi pra campo e cada um fazendo uma vertente de sedução. Uns mais direto, outros mais indiretos. Alguns realmente originais e autênticos. Outros nem tanto, né? Mas apenas 1% desses 20% entende de jogo social. Que são os jogadores caros. São os jogadores caros. São os jogadores caros. Percebendo que era um grande negócio isso de dar cursos online sobre sedução, surgiram as influenciadoras e o jogo foi pra outro nível. Porque uma coisa é tu pegar um barbado e lhe contar a experiência dele e de repente a gente se identificar com ele, né? Querer seguir aqueles passos. Outra coisa é uma mulher, geralmente atraente, né? Que sabe ali se portar nos vídeos. Então ela já vem com esse apelo da sedução. E aí, meus amores? Deixa eu adivinhar. Tá difícil tu atrair a mulher ideal pra tua vida, né? Pra ser bem sincera, isso é bem facinho de resolver. Mas você vai precisar de método. Então vai lá e pergunte algo sinceramente, algo que realmente te interessa. sobre ela, que ela faz, que ela gosta e não necessariamente ela. E vem com conteúdo que a gente já falava há 10 anos atrás e elas estavam no lugar de fala delas, por serem mulheres. Vieram desvendar pra ti, de dentro da fonte, o que que atrai as mulheres. É muita apelação, né? O jeito que elas falam, o título dos vídeos. Pro cara que tá buscando aquele conhecimento, pra que que ele vai falar com os santos se eles podem falar diretamente com as deusas? Mas eu fui percebendo que aquela graduação que existia, daquela irmandade entre homens, né? Descobrindo e trocando e crescendo, meio que foi se perdendo. Até que surgiu a polarização do masculino. Alguns homens começaram a não entender o seu papel na sociedade. E realmente ficou confuso. Porque a mulherada começou a ter mais atitude. Um lado dos homens foi pra desconstrução do masculino. O que até certo ponto eu concordo e é saudável. A gente tem um feminino dentro de nós. Viemos de um homem e de uma mulher. Tá na nossa biologia, tá na nossa química. Esse equilíbrio entre atitude e passividade, entre lógica e emoção, é muito importante. Eu acredito que o masculino realmente estava e ainda está doente. Só que tem uma galera que vai sem limite pra essa desconstrução. Mas repito, cada um vive do jeito que achar melhor. Só estou fazendo uma constatação aqui. E do outro lado, na polarização contrária, tem os machos que querem segurar, querem resistir a essa sensibilidade do masculino. Eu entendo o começo dessa resistência. Só que essa galera acaba fechando os olhos pra evolução. Dali surgem diferentes distorções. Por exemplo, tem uns caras que se interessam, sim, por mulheres. Querem ser os machões ainda. Mas eles vão praquele papo do tipo, destrua o ego delas. Como fazer uma mulher rastejar por você. Ainda tem uma misoginia ali misturada. Tem um sentimento de vingança. Já tem um outro lado também. Eles não querem se relacionar mais com as mulheres. Eles querem trilhar o próprio caminho. São contra o casamento. São contra o relacionamento. O que pra mim não faz muito sentido também. Tu generalizar as mulheres. Eu acho que muito disso vem por conta de uma frustração. Por conta de uma mágoa que não foi curada. Uma má experiência que ele teve na vida amorosa. Ou até mesmo coisas mais antigas ainda. Mais profundas. Da criação. Relação com o pai, com a mãe. Eu trago um ponto que eu acho muito interessante dessa galera da Red Pill. Botar o foco no teu autoconhecimento. No teu autocuidado. Na tua vida. Na tua evolução. Isso sim é positivo. Se vocês notarem nossos grandes ídolos da sedução. Aí como, por exemplo, vai lá. O personagem Charlie Harper, que é o Charlie Sheen, interpretou. Era uma série sobre a vida dele, bem dizer, né? Two and a Half Men. Só que aquele estilo de Ah, eu sou mulherengo, que bebe demais e não tô nem aí pra vida. Onde é que levou o ator Charlie Sheen? Ele se acabou nas drogas. Ele detonou a série. Ele contraiu doenças. Passou por uma barra. Foi chantageado. Comeu o pão que o capiroto amassou. Ué? Logo, o Charlie, né? Que era o nosso ídolo máximo. Claro que, graças a Deus, pelo que eu percebo, ele deu a volta por cima. Então fica também aí uma inspiração. Vamos pra outro personagem emblemático, o Hank Moody, de Californication, da série. O ator, o Duchovny, ele falou numa entrevista que pra ele, o final do personagem deveria ser a morte. Ele queria deixar uma lição pro Hank. Pode ver que o personagem fica a série inteira querendo ali o seu grande amor, voltar ali com a mãe da sua filha. E tá sempre sendo impedido porque ele quer pegar todas, ele é promíscuo. Então até que ponto é ser o homem macho ou autodestrutivo, inconsequente, mulherengo, te leva a algum lugar? Então, rapaziada, muita coisa aconteceu desde o início dos estudos sobre sedução na internet. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham? É o fim dos sedutores? É a extinção? Ou eles se transformaram em outra coisa? Tem um caminho do meio pra seguir? Deixa aqui nos comentários. Falem pra mim a experiência de vocês. A gente voltou com tudo. E pra mim, a maior inspiração pra fazer esses vídeos, com certeza é a participação de vocês. O jogo não para, só evolui.